Nós estamos falando aqui direto de Singapura, a bordo do SX-1. É um prazer enorme compartilhar com vocês a emoção desse momento. Isso é um marco, não somente para a empresa, mas como para nós também. Welcome to the Sail Away ceremony of FPSO OS X1. 5, 2, 3... 5, 2, 3... 5, 2, 3... 5, 3, 3... 5, 3, 4... 5, 3, 4... 6, 4, 5, 4... 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 10. 8, 11. 10. 11. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 14. 22. Tchau.